Olha eles, dá pra cá! Olha aí, eu vou sugerir a Teppermann que lance esse modelo chamado Fat Teppermann. Olha só, só ficou... tem um gordo mal parado. E esse cabelo é lindo. O senhor vira de lado? E tem uma trança saindo... A trança parece que tá saindo de lá de dentro, o senhor viu? Falou que ia ficar de frente à frente quando ele ia. É? E eu gostaria desse cabelo de escovão em cima, olha só. Eu tenho inveja, eu gostaria tanto de cortar um cabelo assim uma vez. Uma vez. Uma vez. Que coisa bonitinha, vocês são todos irmãos? Todos irmãos. Quantos são? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete irmãos? Só tem sete também? Não. Uma vez, duas irmãs? Magrinhas. Não! O grito que eles têm? Não! São mais gordas que vocês? Uma é mais. Uma é mais. Uma é mais. E mais velhas ou mais moças? Mais velhas. Mais velhas. É? Vocês são tudo únicos. Você parece com a Josephine Baker em Gorda. Maravilha. Maravilha. Aqueles rins juntos, mas... É o final. Maravilha. Gostoso você contar uma piada aqui pra vocês rirem, quer ver? Maravilha. Atenção, hein? Tá pronto? Quem enviou foi o André Melo e o Daniel Moraes. Que o bebê da Xuxa tava lá e fez pipi. Aí a empregada chegou e disse assim, Xuxa, a Xaxa fez xixi. Que risada maravilhosa. Eu vou fazer uma pergunta que gordo geralmente não pode fazer pra gordo. Mas eu vou fazer no geral. Quanto é que vocês pesam no todo? Mais ou menos... Quilos. 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 Mais ou menos. Vou fazer um cálculo aqui mais ou menos por lá, tá bom? Vocês pesam 720 quilos. Fora o empresário que também... É isso? É mais de 800, é mais de 800. Mais de 800? É mais de 800. Então... Quanto é que você pesa? Desculpa, quanto é que você pesa? Eu aproximadamente 3 dígitos. Aproxim... Aproximadamente 3 dígitos. No mínimo. Porque aproximadamente você pesa 3 dígitos. 100 e... Eu peço 3... Eu tô com 112. Tô conseguindo manter os 812. Tô com isso há algum tempo atrás. Eu tô uma Sylphide com 112. Uma bailarina espanhola. Vocês já foram mais macros? Já fizeram dieta? Não. Esse é lente de contato ou é olho mesmo dessa cor? É olho mesmo. Azul dessa cor? É, eu tinha uma lente de castanho e eu tirei agora... Agora a risada. Não são os sonhos de qualquer comediante. Olha aqui. Como é que vocês resolveram fazer esse conjunto musical? Vocês já cantavam independentemente ou sempre cantaram em família? Como é que é? Era, tudo era mais ou menos independente. Que tipo de música? Blues? Também. É mais song music, funk... É, nessa praia. Na linha do Tim Maia? Exatamente. Maravilha. Que Deus o tenha. É o pai. Tem um clipe do Fat Family aqui, não tem villain. Solta, por favor. Vem com a gente dançar, ser feliz e sonhar. A noite não tem fim, você vai dizer sim. Que tipo de música? 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 Eu te cojei, mas eu te sei, me sinto bem mais de mim, eu quero saber Preciso de amor, eu preciso de amor Mas eu sei que você sabe que o outro amor não cabe Pode estragar, não vou parar, não te quero, mas Não te vejo, não te vejo, não te vejo, não pare, pare, pare Ou se você quiser ser ser eu sou seu link, sabe, sabe, sabe Música Mas eu sei que você sabe Que o outro autor não cabe Pode destacar Gostaria até de ouvir o comentário que o Bira... O que você falou, Bira? Muito bom! Muito bom! Obrigado! Interessante! Você acha que precisaria da sua opinião pra... Ora... Your time is out! Olha só, agora... Você não canta, gordo? Todo mundo cantando e você só... Não, é que... É que na hora de gravar o que... Eu esqueci de cantar, é sério mesmo, esqueci... Eu vi! Aí depois falaram... Depois que já estava pronto falaram... Mas você não cantou... Não, eu só vim aqui pra dançar... É um bailarino... É bailarino... Esse cabelinho dá muito trabalho pra fazer? Dá! É roladinho... É... Você que faz? Você que faz? É... Vocês cantavam... Bom, primeiro que parabéns pela voz... É uma coisa, a voz de vocês... Muito obrigado! É internacional! Tô falando delas... Não, você não abriu a... E você não fica indo, não? Que você também ficou de leão de chacra, só fazia, senhor? Não, só fazia, senhor! Deixa eu ver o CD aqui... Fat Family! Quem que você vê a ideia de juntar a família? Pra cantar! É o sonho do nosso empresário! É um gordo branco... É moral dos gordo crioulo aqui! Mas ele é que você vê a ideia! Ótima ideia! Vocês têm feito muitos shows? Com a gente! Graças a Deus! É? Há quanto tempo tem Fat Family? Há dois anos! Dois anos! Dois anos? Muito bom! Tem uma história no CD que conta uma paquera que não deu certo! Como é que é isso? Como é que é? Um, dois, três... Será que é minha roupa? Será que é a outra? Será que eu estou magra? Ou engordei? Será que eu estou feia? Será o meu cabelo? Será um pesadelo? Onde foi que eu errei? Será que é minha roupa? Será que é a outra? Será que eu estou magra? Ou engordei? Será que eu sou feia? Será o meu cabelo? Será um pesadelo? Onde foi que eu errei? Já cansei em casamento. Que tipo de música que você cantava em casamento? Muita... Timanha também. No casamento? Isso. Ave Maria, Miocha... Também Ave Maria. Ave Maria de Bruno? Cantava mesmo? Não, não. Também Ave Maria? Aí eu joguei... Não, não. É que faz muito tempo aqui. Faz muito, é? De uma música assim, tipo música sacra? Mas posso fazer. É isso que eu queria. Alô? Eu não vou jogar porque pode cair. Vamos lá. A gente gravou um CD com hinos de Nossa Senhora Aparecida. Ah, então, canta um trechinho. Eu e ela, Maria de Nazaré, a gente gravou hoje. Um, dois, três. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Maria de Nazaré, Maria me cativou. Fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. As vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar. E meu coração se põe a cantar pra virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu. Pra mãe de Jesus, o filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu. Senhora e mãe do céu. Você tinha outras profissões? Tinha. Você fazia o quê? Era criador de fogo. Você. Eu sempre cantei, assim. Comecei a fazer magistério, mas aí parei. Eu adoraria esse negocinho do cabelinho todo mundo meio. Olha que coisa bonitinha. É o peso. É o peso. É o peso. É o peso. O número do telefone de contato. Meu Deus. Celinho, é o peso. 123. É o peso não. Que nada. Você não pesa 100kg. Baseado em 123. Você não pesa 100kg. Eu pesa 321. Pesa 5? Pesa mais de 100? É mais leve. Ela está correndo uns grandes minutos em sair da banda por causa disso. Não tem 100kg. E você? Eu, professora. Professora, você? Sempre cantei também. Também. E você? Estudante. Estudante? Estudava. Estudava. Eu só cantava? Estudava. E você? Eu era auxiliar de enfermagem. É mesmo? E você? Leão de choca. Não. Além de cantar à noite, também fui metalúrgico. Foi metalúrgico? Em São Paulo? Exatamente. Vocês estão daqui de São Paulo? Perfeito. No interior. Olha, parabéns. Está aqui o CD deles. Vocês cantam uma paca. Estamos de uma simpatia assim, fuziante. E no final do programa de hoje, vocês vão ver a canja do Fat Family. E ele está aqui me interrompendo. O que ele vai querer? Sabe o que que ele vai querer? Ele vai tomar canja já. Exato. 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 Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Pode ligar por esse telefone também. E quem quiser comprar, eles estão fazendo um kit de dieta, igual ao do Emerson Fittipaldi. da Tereza, que se chama Fat Now, que engorda 20 tilos por dia. Pra não fechar forma, né? De bola. Isso. Cantando. Como é que é o telefone cantando? 5585 0099. De novo. 5585 0099. A BABY! É! MBear! É que essa porca existe falta!